Esse é o webinar de lançamento da versão 2.37 do DHS-2 e da versão Android 2.5. A agenda de hoje seria agora as boas-vindas feitas por mim e pelo Zeferino, que também está aqui no webinar. Em seguida teremos a versão do 2.37, que vai ser apresentada pelo Alfredo, pelo Camilo e pelo Carlos. E a versão 2.5 do Android vai ser apresentada pela Sheila. Estamos muito felizes, mais uma vez, reunir a comunidade lusófona para fazer o lançamento de uma nova versão do DHS-2. Como antes falado, vamos fazer o possível para mantermos a comunidade engajada e com mais eventos. E, por favor, fiquem à vontade para enviar os comentários aqui na caixa de comentários ou na comunidade de prática, que em breve eu colocarei o link aqui na caixa de comentários. Agora eu passo a palavra ao Alfredo, que vai fazer a próxima apresentação. Por favor, Alfredo. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos. Eu passo agora a fazer a partilha da minha tela e juntos estaremos a apreciar as últimas atualizações do DHS-2, olhando de forma específica para a versão 2.37. Então, a parte inicial, estaremos focando nela neste momento, é a parte que tem a ver com o Analytics. Isto é, iremos, de forma imediata, neste momento, apreciar todas as alterações que foram feitas olhando para a análise de dados. Tudo foi feito em relação à análise de dados. Então, eu vou agora partilhar a minha tela, que é para podermos fazer o segmento desta apresentação. Obrigado. Bom, existem várias atualizações que foram implementadas. Então, aqui iremos focar em algumas delas. E a primeira, que gostaríamos de focar nela, tem a ver com o tipo de indicadores para valores únicos. Então, vocês sabem que a maior parte de vocês devem saber que agora, com a pandemia, surgiu a necessidade de termos formas mais flexíveis de fazer a nasividade. E uma das formas que é bastante usada é o tipo de objeto, o valor único. Vai mostrar o total de dados que foram, o total para um certo indicador. Neste caso, temos aqui um total. Vai mostrar a proporção para cada 100 mil habitantes. E aqui temos a proporção de forma percentual. Então, antes, nós não tínhamos esse sufixo de porcentagem. Mas, a partir da versão 2.37, já podemos ter esse sufixo. E isso é com base no que está configurado num sistema. Um outro ponto, que também acompanha a parte dos dashboards, tem a ver com a disponibilização de uma informação detalhada na legenda dos nossos objetos. Por exemplo, se eu tenho este tipo de objeto, o sistema vai me dizer o que é que, de forma concreta, este valor representa. Tenho a cor, mas também tenho os detalhes deste mesmo objeto. Então, essas são as duas primeiras novidades que existem nessa versão do DHS-2. E agora, eu vou passar a fazer a demonstração das mesmas. E, para tal, irei recorrer a um aplicativo que já é, por vós, conhecido, que é o visualizador de dados. Eu vou só fazer aqui uma correção. Vou só entrar na versão 2.37. Então, temos aqui o aplicativo visualizador de dados. Então, o que eu vou fazer é adicionar, eu vou criar um novo gráfico, um novo objeto. E, para tal, vou adicionar uma variável. Deixa eu só estar aqui a processar. Eu vou adicionar uma variável que iremos usar para demonstração. Então, esta é a variável que eu escolhi, vou atualizar, tenho aqui os meus dados. Eu vou escolher o tipo, valor único. De seguida, vou fazer a atualização. Então, depois de eu adicionar o tipo, já tenho aqui o meu valor atualizado. E, conforme disse, eu tenho essa possibilidade de ver qual é o tipo de dados que é que estão. Isso porque, dentro das opções, eu tenho agora a possibilidade de ir à minha legenda, por exemplo, ir ao estilo. Neste caso específico, vou à minha legenda. Posso definir a legenda que eu quero usar. Eu vou usar uma legenda específica, que é a legenda da cobertura. Então, vou colocar aqui a cobertura. E, depois, irei dizer que quero ver os detalhes desta minha legenda. Então, ao fazer a atualização, eu já consigo ver aqui a minha legenda com os diferentes valores, com os diferentes níveis para o valor que foi mostrado. Então, aqui eu tenho 103%. E este é um valor que está entre 90% e 120%. O que quer dizer que é uma prestação boa. É uma boa prestação. Então, eu vou agora voltar para o dashboard. E, no dashboard, nós vamos encontrar mais algumas atualizações que foram implementadas. E uma delas, que é muito importante, principalmente quando temos situações em que temos um trabalho de campo por fazer em zonas com fraca disponibilidade de internet, tem a ver com a possibilidade de eu poder colocar o meu dashboard no modo offline. O que é que isso quer dizer? Se eu sei que tem que sair de uma zona com uma boa conectividade e vou para uma, se é uma boa conectividade, eu posso aceder ao sistema. independentemente de eu estar a usar um tablet, um computador ou um telefone, eu posso aceder ao sistema e dizer que eu quero deixar o dashboard offline. Então, quando eu clico em colocar o dashboard offline, o que o sistema vai fazer é baixar os dados todos, baixar toda a estrutura e guardar no meu dispositivo. E aqui tem uma mensagem que diz que a automatização foi feita segundos atrás. Então, desta forma, se eu não tiver conexão à internet, eu posso, por exemplo, aqui simular que não tenha conexão à internet, só para nós podermos ver como é que o sistema vai se comportar. Então, eu agora estou no modo offline, conforme podem visualizar aqui nesta tela. Então, ativei o modo offline. Então, quando ativei o modo offline, eu consigo navegar, consigo ter acesso aos meus dados, mas se eu for a mudar de painel, já fico offline. Quer dizer que este dashboard não foi carregado previamente, mas para este que foi carregado, eu consigo ter acesso aos dados. Se forem a ver, este também tem um sinal aqui, o que quer dizer que também é possível aceder ao mesmo de forma offline. Então, eu vou voltar ao meu modo online, que é para podermos avançar com a apresentação e vermos outras funcionalidades que foram adicionadas nas últimas versões do DHS-2. Então, eu vou só continuar aqui para as próximas. A que vem a seguir é a possibilidade que eu tenho de fazer a desagregação dos dados na unidade organizacional, ou por unidade organizacional. Isto é, se eu tenho um gráfico como este, por exemplo, em que eu tenho uma situação em que tem um valor que é suspeito, eu posso clicar numa opção e navegar, ver os mesmos dados distribuídos para a unidade organizacional que foi especificada. Então, isso só é aplicável se a unidade organizacional não está configurada como um filtro. Se estiver como um filtro, eu não creio como fazer isso, mas se estiver na série ou na categoria, eu terei essa possibilidade de poder fazer essas atualizações. O outro ponto que é uma novidade, tem a ver com a possibilidade que eu tenho agora de fixar as linhas e as colunas. Quando fazemos uma análise de dados com um volume muito elevado, principalmente quando estamos a analisar dados, por exemplo, das unidades sanitárias, enquanto que nós estamos no nível central, nós temos muitas linhas por mostrar. E, nas versões anteriores, se nós puxássemos a página, em algum momento nós íamos ficar sem visualizar o que está no topo. Então, esta funcionalidade veio garantir que nós podemos trancar ou congelar as linhas, assim como as colunas. E, desta forma, facilmente nós temos uma boa visualização dos nossos dados. Então, um outro ponto também tem a ver com o período relativo dos últimos 10 anos. Anteriormente, nós tínhamos o período relativo que era este ano, ano passado e últimos 5 anos, mas agora também adicionou-se o período relativo dos últimos 10 anos. Então, eu vou agora demonstrar os pontos que foram aqui mencionados, que é para nós podermos ver como é que os mesmos estão estruturados. Então, para tal, eu vou novamente ao nosso aplicativo. Já se mencionou em outras ocasiões que o aplicativo Capture, desculpa, visualizador de dados, será o aplicativo que será usado para analisar os dados em forma de gráficos, assim como em forma de tabela. E, nas próximas versões, já não teremos o aplicativo Pivot Table, exclusivo, só para as tabelas que usam. Então, eu vou aqui abrir o meu navegador. Já tenho o meu navegador aberto, vou abrir aqui a minha página. Então, eu vou usar a variável que usei previamente, que é a CPM, ou AMC. Vou fazer uma atualização. Ok. Então, vou fazer aqui uma atualização. Então, eu vou colocar a ondada nacional na série, conforme o meu gabinete, e vou novamente fazer uma atualização. Então, a minha internet parece que não está a ajudar muito agora. Mas, ok, já tenho aqui os dados. Então, o que estávamos a dizer é que temos agora a possibilidade de, com base na nossa ondada nacional definida, fazer uma navegação alterando a ondada nacional. Para tal, tem que clicar na barra e depois clicar nessa opção mudar a ondada nacional. Então, se eu clico mudar a ondada nacional, o sistema irá pegar o nível que está abaixo do nível atualmente selecionado. Agora, está a série L.O., que é o nível nacional. Então, clicando aqui, eu vou ter o nível abaixo deste, que é o nível abstrato. Então, quando eu faço este clique, o sistema vai me dar os mesmos dados com as mesmas dimensões ou com as mesmas categorias, mas dentro das unidades organizacionais que eu selecionei. Então, aqui eu posso fazer uma navegação, posso baixar ainda mais, por exemplo, estando neste nível, que é o nível abstrato, eu posso decidir se quero subir ao nível nacional ou se quero baixar para o nível da área sanitária, por exemplo. Então, se eu clico em baixar, ele vai criar o gráfico consoante à solicitação que eu fiz. Eu vou, mais uma vez, clicar e vou agora subir o nível. Esta é uma forma muito prática, que nos ajuda, por exemplo, de forma rápida a detectar alguns problemas que têm a ver com a qualidade de dados. Agora, eu vou colocar este objeto em forma de tabela, então, vou atualizar e vou pedir o sistema para me mostrar estes dados. Primeiro, vou colocar o nível da andade sanitária, depois vou pedir o sistema para me mostrar os dados ao nível da andade sanitária, ou do distrito, daí eu vou selecionar, depois vou fazer uma atualização. O que eu estava a me referir era isto, se eu estou aqui, eu faço uma navegação, eu não sei este valor a que é que será perto, porque o sistema não está a mandar essa informação. Então, o que nós temos agora é essa possibilidade de entrarmos dentro do sistema, irmos ao estilo e selecionarmos essas duas opções. Eu posso fixar as colunas ou as linhas. as colunas estão na primeira linha ou posso fixar toda a informação que está do lado esquerdo, que seria, nesse caso, a primeira coluna. Então, quando eu clico em update, o sistema já tem a informação atualizada. Então, eu já sei que esta informação é referente ao mês de dezembro em outros aspectos. Então, vamos agora passar já para outras atualizações que têm a ver com uma atualização que é interessante, que têm a ver com o perfil da ONDAD Organizacional. Quando nós estamos no aplicativo do mapa, é possível agora vermos mais detalhes acerca da ONDAD Organizacional. Se nós estivermos a fazer algum trabalho em que o perfil da ONDAD Organizacional é bastante relevante para o processo, nós podemos através do sistema ter a informação desta ONDAD Organizacional. esta é uma funcionalidade que está disponível no aplicativo de mapas. Eu vou abrir o aplicativo de mapas. uma camada que é esta. Eu vou adicionar uma camada de unidades para todo o país. Eu quero ver as unidades sanitárias que eu vou selecionar um grupo que é o grupo das clínicas. Depois também posso selecionar aqui um grupo set que é o tipo de unidade sanitária. Depois vou fazer uma atualização. Fazendo esta atualização eu tenho aqui a distribuição pelo tipo de unidade sanitária e todas as as sanitárias estão no sistema. Então tenho essa informação e isso já já vem de outras versões mas claramente eu posso aqui definir visualizar quais são os detalhes da minha unidade nacional assim como posso alterar a parte da baseline e tudo mais e eu posso escolher qual é qual é a melhor forma que eu tenho para apresentar essas unidades sanitárias. Mas para já o que gostaríamos de utilizar é essa possibilidade de eu ver o perfil se eu for a clicar neste icon ele vai dar uma opção aqui que é View Profile então clicando em View Profile o sistema vai me trazer aqui toda a informação relativa a esta unidade sanitária. Então tenho aqui começando pela foto que é algo que não tinha nas outras versões mais à frente irá se mostrar como é que se enquadra a foto temos outros detalhes que é o nível qual é a unidade nacional acima desta depois tem aqui um conjunto de variáveis que fazem parte desta unidade internacional. Esta é uma funcionalidade que ajuda muito também para fazer trabalho dentro de um distrito nós queremos fazer uma análise detalhada dos dados das unidades nacionais e também pode ser muito útil se nós estivermos numa atividade de atualização dos detalhes da unidade sanitária então as equipas de uma forma fácil podem fazer esta atualização. Eu vou voltar aqui à apresentação sobre também comentar acerca das outras atualizações que foram implementadas uma delas tem a ver com a disposição padrão do dashboard isto é se eu tenho um dashboard eu posso escolher como é que o dashboard deve se comportar para as próximas os próximos itens que vão ser adicionados pode ser uma situação em que eu tenho os itens de entrada de forma livre cada um de acordo com o seu tamanho mas também podemos colocar aqui o número definido de colunas a serem mostradas isso porque algumas vezes nós desenhávamos o dashboard num ecrã maior e com o passar do tempo ou dependendo do tipo de objetos e o tamanho dispositivo que a pessoa usa o dashboard poderia aparecer de uma outra forma então esta é uma forma que veio para facilitar esse processo eu vou rapidamente comentar acerca das outras duas atualizações uma é a partilha dos objetos em cascata neste momento só faço a partilha do dashboard com os utilizadores o sistema dá-me essa prorrogativa de poder partilhar também todos os objetos que estão dentro do dashboard ou em algumas situações o utilizador tinha acesso ao dashboard mas tinha acesso diferente em relação aos objetos e isso criava alguma complicação para a utilização da plataforma e por fim temos esta quebra de texto que já podemos ter nas tabelas e também outros tipos de objetos se nós tivermos um texto muito longo o sistema já consegue organizar bem o texto isto é muito aplicável nas situações em que nós temos a fazer alguma análise descritiva por exemplo estamos num programa sobre mortes maternas não natais nós temos que investigar a casa da morte então em algum tempo em algum momento nós podemos ter uma análise descritiva tem que se descrever por exemplo as circunstâncias em que o ópito ocorreu e tudo mais então antigamente o texto ficava mal formatado mas agora já é possível termos as coisas bem bem estruturadas e a tabela fica dessa forma então eu vou parar por aqui e agora vou passar a palavra para o meu colega Caminho que estará da continuidade a este processo boa tarde a todos obrigado Alfredo mas antes de a continuidade não sei se estamos aqui a puxar para mostrar para escrevermos lá aquelas são as nossas dúvidas comentários bem eu vou agora partilhar a minha tela e vou fazer a apresentação do 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 módulo traca aquilo que foram as atualizações e foram sendo feitas no módulo traca nesta nova versão do DHS 237 ok vou já aqui apresentar a minha tela creio que consigam ver a minha tela creio que consigam ver a minha tela bem dizer que sim conseguimos bem dizer que o traca é um módulo que vem sendo amplamente usado já em diversos programas ou diversas diversas situações relacionadas a registro de dados em que normalmente tem havido necessidade de se fazer um segmento daquilo que é aquilo que são os dados ou do registro em si ou da entidade estiver a ser rastreado e ainda no contexto da e no contexto da Covid o traca veio mostrar-se muito útil para a gestão de dados de Covid e agora estamos numa situação em que vários países do mundo estão a fazer aquilo que é a imunização contra Covid-19 e o traca é usado é bastante usado para o registro de utentes vacinados contra Covid-19 então um dos pontos que foi amplamente que foi amplamente que foi amplamente trabalhado no processo da da majoria daquilo que é a gestão do traca gestão do modo do traca foi a questão de estabilidade e performance então desde a versão do 2.35 até a atual versão hoje que é 2.37 o DHS-2 tem sofrido várias atualizações de modo a trazer aquilo que são as melhorias na performance no uso do módulo do traca em programas baseadas a gente saca então existe um 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 estudo que foi feito uma avaliação que foi feita para para verificar qual é o nível de qual é o nível de de performance que o 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 E foi testado usando, usando, usando dados de Covid, nesse caso, dados de vacinação. Tomilo, não conseguimos te ouvir. Sim, estava aqui com um, eu já dizia que foi usada, foi usado um, foi feito um estudo para fazer a avaliação daquilo que a performance do Traca durante uma campanha de vacinação que foi realizada a nível nacional e pelas estatísticas indicou que era possível realizar 25 mil requisições por minuto. Era possível realizar 25 mil requisições por minuto e 2.700, 2.700 requisições de pesquisa por minuto em programas Traca. E também era possível fazer, era possível fazer 230 requisições de atualizações de registro, gente sabe. Nesse caso, estava na palavra escrita de dados em programas, no caso, registro de pacientes, não é? E esses dados mostram um certo nível de, de nível de dados, transações, que podem ser suportados pelo Traca, não é? Mostrando aquilo que são as melhorias, as melhorias de performance, que é significativa para este módulo. E também, aquilo que foi avaliado é que 99% das transações completas eram realizadas em 66 milissegundos, não é? Isso é, bem, isso é, isso é consideravelmente bom, é consideravelmente bom, porque estamos a falar aqui de uma implementação de um módulo em Traca a um nível global, nesse caso, para um país inteiro. Então, temos que ter ideia de que é um grande volume de dados que está a ser processado, estamos a dizer que para cada transação, nós temos um tempo de 66 milissegundos para a execução completa dessa transação, sendo que até uma parte delas levavam cerca de 40 milissegundos para estarem completas. Então, nós estamos a falar aqui de uma taxa de execução muito considerável para aquilo que é a performance do Traca, daquilo que são as atualizações que ele vem sofrendo ao longo das versões. Bem, ainda naquilo que diz respeito à estabilidade de performance, de programas baseados em Traca, como já disse anteriormente, recomenda-se que se faça uso do Traca a partir da versão, no mínimo, 235. De 235, temos 236 e, por fim, a atual versão que saiu recentemente, 237, não é? Mas para nós termos aquilo que é um nível de aceitabilidade considerável na performance e programas baseados em Traca, recomenda-se que a gente faça uso a partir da versão 2.35, não é? Agora, existem outras formas, outros mecanismos que podem ser usados para garantir aquilo que é a boa performance da nossa instância de HS2, não é? No que diz respeito àquilo que são dados registrados usando módulos baseados em Traca, não é? Estamos a falar, por exemplo, dos dashboards. Nós sabemos que os dashboards têm lá vários conteúdos que diz respeito, vários relatórios. E muitos desses relatórios são baseados em indicadores de programas. Os indicadores de programas, eles são calculados com fly, como se diz, não é? Eles são calculados em tempo real, quando eles devem apresentar algum dado ou algum resultado. Isso significa que, por detrás, é feito um processamento de contagem, de registros, de acordo com aquilo que é a natureza do indicador, que é para poder trazer a informação desejada. Então, nós aí estamos a falar que, se nós tivermos um número elevado de indicadores de programa, num dashboards, estamos a dizer que vamos ter vários momentos em que vão ser calculados vários indicadores, que é para poder-se ter a informação no dashboard. Então, uma das recomendações é minimizar o uso de indicadores de programa. Claro que isso deve ser abordado estrategicamente, não é? Deve ser abordado estrategicamente para se ver qual é a possibilidade de minimizar-se esse uso de indicadores, e talvez avaliar uma outra forma de apresentar os dados, mas que possa trazer o mesmo resultado, não é? Então, temos também a questão de acesso que damos aos dashboards. Bem, se nós tivermos, normalmente tem-se vários dashboards, porque os contextos podem ser dos mais diversificados, não é? Mas já daqueles dashboards que podem ser, que há acesso para um certo grupo de utilizadores, e não necessariamente para utilizadores, nesse caso, gerais, ou para o público no geral, que tiver acesso ao sistema. Então, pode-se trabalhar naquilo que é a limitação de acesso aos painéis, que usam esses indicadores, que usam esses indicadores de programa. Principalmente aqueles dashboards ou painéis, que carregam, que aparecem logo na página inicial, quando nós estamos a ceder à nossa instância, THS2. Então, essas são algumas das recomendações, que tem várias, que podem ser usadas para fazer com que a gente também contribua naquilo que é a boa performance do THS2, não é? Bem, temos também aqui uma lista de registro das unidades organizacionais, não é? Essa é a nova atualização que foi feita no sistema do THS2, que permite me mostrar uma lista de registros com base naquilo que são as unidades organizacionais a que eu, o utilizador, tenho acesso. Independentemente de quantas unidades eu tenho acesso, eu tenho a possibilidade de ver todos os registros, eu tenho a possibilidade de ver todos os registros que estão associados a unidades organizacionais a que eu tiver acesso. Então, eu vou aqui demonstrar como é que isso funciona. Eu vou aqui selecionar um programa, não é? Vou aqui selecionar um programa e vou aqui selecionar a unidade organizacional. Para este caso específico, eu aqui selecionei a unidade organizacional, aqui pretendo verificar os dados. Então, eu tenho aqui a lista destes registros. No entanto, eu tenho a possibilidade ainda de verificar todos os registros que estão disponíveis em todas as unidades sanitárias a que eu tiver acesso, ou unidades organizacionais a que eu tiver acesso ao longo da estrutura organizacional. Bem, quando nós especificamos a unidade organizacional, como vemos, nós temos aqui o programa especificado. A unidade organizacional não foi especificada. Então, nós temos aqui a possibilidade de dizer que queremos ver todos os registros acessíveis para este programa em particular. No entanto, ele vai me trazer aquelas que pertencem à unidade organizacional a que eu, utilizador, logado, tenho acesso. Então, eu vou aqui selecionar. Eu vou aqui selecionar. Eu vou aqui selecionar. a unidade organizacional selecionada. Então, ele me traz todos os registros daquela unidade organizacional. No entanto, não especificando a unidade organizacional, eu tenho a possibilidade de trazer todos os registros acessíveis para este programa, mas levando em consideração a unidade organizacional a que eu, utilizador, tenho acesso. Ou todas as unidades organizacionais a que eu, utilizador, tenho acesso. Então, clicando aqui, ele já vai me trazer uma lista extensa. Ele já vai me trazer uma lista extensa de registro. Então, como vemos, ele mostra 15 em cada página, mas eu tenho a possibilidade de estender esta lista para mostrar-me 100 e eu posso ainda navegar entre as diferentes páginas para ver todos os registros a que eu tenho acesso. Todos os registros a que eu tenho acesso. Então, esta é uma forma que eu tenho de poder fazer a verificação de tudo quanto é registro das unidades organizacionais a que eu estiver associado para uma, de uma forma um pouco mais simples e um pouco mais simples e unificada de poder fazer a gestão daquilo que são os meus registros. Não é? Bem, temos também aqui temos também aqui a possibilidade temos também aqui a possibilidade de verificar aquilo que são os registros que foram atribuídos a um certo utilizador específico. Não é? O que que significa? significa que durante o registro de pacientes dependendo do programa da natureza do programa ou como ele tivesse sido concebido existe a possibilidade de atribuir um utilizador a um certo registro ao registro em que estiver a ser feito no momento. Então, essa atribuição geralmente é feita para questões de seguimento de modo a indicar de modo a indicar aquele que é o utilizador que vai dar seguimento ou que pode dar seguimento àquele registro ou dar continuidade àquele registro. Agora, eu quero saber qual é a lista de quais são os registros aos quais foram atribuídos a mim para que eu possa dar seguimento. Então, existe aqui um filtro, essa é a nova funcionalidade que foi adicionada a um filtro que me permite verificar a lista de registros com base em users atribuídos, nesse caso, atribuição. Eu posso especificar que eu quero registros que foram atribuídos a mim, nesse caso, o user logado a qualquer um ou registros que não foram atribuídos a ninguém ou ainda posso ter a possibilidade de especificar aqui qual é o utilizador que eu acho que eu quero ver os registros que foram assim especificados, nesse caso, assim atribuídos. Então, dessa forma, eu tenho a lista de todos os registros que foram atribuídos ao utilizador específico aqui no sistema. Então, este é mais um, este é mais uma nova componente que o traca está a trazer consigo para para esta nova versão do DDS 2.237. Bem, uma outra funcionalidade que já é que é muito que é muito discutida e, na verdade, tem se verificado em várias situações, em várias implementações de projetos baseados em SACA, é a questão da duplicação de registros, não é? Então, quando nós estamos a efetuar registros, tem surgido várias situações em que registros são feitos, são duplicados e como mecanismos e como de corrigir isso ou gerir essa situação, tem havido um pouco de complicações porque são vários utilizadores que estão a fazer o registro de dados, então, fica um pouco difícil de ter um controle absoluto em relação a isso. no entanto, o DHS-2 por si, das novas versões que já vêm surgindo, existe um grande esforço que é depositado no que diz respeito à gestão de duplicações de dados. Quando nós estamos a efetuar um registro que supostamente é uma duplicação, o sistema já tem o cuidado de nos alertar a dizer que existe uma possível duplicação e ele mostra a possível duplicação ou as possíveis duplicações em relação ao registro novo que estivermos a fazer, não é? Então, daí, nós como digitadores, nesse caso os reportadores de dados, temos a possibilidade de dizer se sim este é um registro duplicado, continue com este registro que o sistema nos apresentou ou não nos trata de nenhum registro duplicado, continue com este registro, não é? O sistema já tem esse cuidado, essa funcionalidade. No entanto, ainda prevalecem algumas situações de duplicação de dados. Um novo recurso foi adicionado a esta nova versão do DHS-2 que permite com que se faça a combinação de registros duplicados. Bem, este é um recurso novo, porque até agora o que nós tínhamos era a possibilidade de saber que há uma duplicação, mas a ação dependia exclusivamente de nós, se decidíamos continuar ou não. Se continuássemos, então, teríamos lá dados duplicados. E tendo lá dados duplicados, qual seria o próximo passo? Registro duplicado, qual seria o próximo passo? Se eu quisesse fazer a gestão de dados duplicados para que eu tivesse a possibilidade de ou eliminar ou fazer o que quer que fosse para resolver aquela questão da duplicação. Então, agora, o DHS-2 tem um novo serviço que foi adicionado à API do DHS-2 que permite combinar registros duplicados, dois registros duplicados. Então, esta funcionalidade atualmente está disponível via API. Ainda não temos uma forma de fazer esta gestão a nível da interface do DHS-2, mas isso é algo que está a ser trabalhado para que possa-se fazer dessa forma que é para facilitar o processo e que todos possam ter a possibilidade de combinar registros duplicados. Mas, no entanto, atualmente o que se tem é a possibilidade de fazer essa combinação usando como recurso a API do DHS-2. E usando como recurso a API do DHS-2 é possível criar aplicativos customizados que possam fazer essa gestão e fazer eles podem ser integrados com o DHS-2. Nós sabemos que o DHS-2 é uma plataforma open source que pode integrar-se com várias aplicações ou sistemas. Então, pode-se devolver esse tipo de aplicações que permitam fazer essa gestão. Então, aqui a novidade é que já tem-se um recurso disponível. Este é um grande passo, já é um grande passo para este ponto em particular que é bastante discutido. Não é? Bem, ainda naquilo que são as novas funcionalidades do DHS-2, nós temos a questão da validação de regras de programa. Então, a validação de regras de programa, nesse caso, consiste naquilo que é a avaliação positiva ou negativa, nesse caso, das regras que são criadas quando elas são, quais são criadas no processo de concepção dessas regras. O que são avaliadas, o que é avaliado são as expressões que são criadas durante a concepção das regras de validação. em jeito de demonstração, eu vou mostrar aqui um exemplo daquilo que é daquilo que é a validação das regras de validação. Quando nós estamos a conceber uma regra, nós temos a possibilidade, quando estamos a conceber indicadores, nós temos a possibilidade de verificar se o indicador foi devidamente criado, pelo menos a sua expressão foi devidamente criada ou corretamente criada ou não. Então, este é um recurso novo que foi adicionado também no DHS2, nesta nova versão, que vai permitir aos implementadores uma forma mais sofisticada de poder fazer essa gestão. Na versão passada, o recurso que foi adicionado é a validação das regras do programa para as condições, nesse caso, para as expressões, não é? Então, desta vez, foi adicionado um novo recurso para as ações das regras de validação, não é? Para as ações das regras de validação. Então, nas ações das regras de validação, quando nós estamos a conceber uma regra de validação, nós temos a possibilidade de fazer aquilo que é a validação. O sistema já mostra aqui quando há um problema na expressão da regra durante a sua concepção. Como estamos a ver aqui, foi removido um parêntese, chamar um parêntese, então, aqui o sistema está a dizer que a expressão não é válida, não é? Que existe um caráter, ou seja, que existe um caráter que não é válido para aquela expressão do jeito que ela é esperada. Então, aqui temos a situação de um parêntese que está em falta, não é? Para este caso em particular, é uma função que está a ser usada que recebe dois parâmetros. Por exemplo, se por acaso removemos um dos parâmetros, ele vai dar uma mensagem a dizer que temos uma expressão inválida, porque ele aqui espera que tenhamos mais de um parâmetro, mais de um parâmetro nesta função. Então, daí, quando tudo está ok, quando a expressão está corretamente concebida, o sistema aqui dá o seu alerta de que esta expressão é válida. Ok? Então, esta é mais uma funcionalidade que é bastante útil para para os implementadores durante aquilo que é a concepção das regras de validação. Ok? Camilo? Sim? Nós estamos próximos das quatro do horário, conseguimos passar para a Sheila. Falta muito? Sim. Muito rapidamente eu vou dizer aquilo que são as outras atualizações que foram feitas no sistema. Bem, um outro recurso que é muito importante no contexto de integração de sistemas, principalmente na parte das notificações, é a notificação usada para envio de dados usando a usando o HTTP como um canal para conexão para envio de notificações. Atualmente, o que nós tínhamos até agora era envio de notificações por SMS e por e-mail. Agora, temos a possibilidade de mandar via HTTP. O que isso significa? Significa que nós podemos enviar notificações diretamente para outros sistemas diferentemente daquilo que era a situação em que enviávamos usando SMS ou e-mail. Agora, podemos enviar para sistemas privados desde que se faça a devida configuração dos dois lados, tanto para a recepção assim como para o envio dessas notificações. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, a situação em que temos uma interoperabilidade entre o Ministério da Justiça, entre os Ministérios da Justiça e o Ministério da Saúde, em que há troca de informação de dados de mortalidade. Então, sempre que se registra um novo óbito, eu posso ter a possibilidade de enviar aquele registro para o sistema do Ministério da Justiça e esse registro pode facilmente ser processado lá do Ministério da Justiça e ser registrado lá mesmo. Então, esse era só um exemplo, não é? Mas temos também a possibilidade de poder usar a aplicação CAPTCHA para gerir registros baseados em TRACHA. Atualmente, o que usamos é a TRACHA CAPTCHA app, que nos permite fazer gestão de registros CAPTCHA, de registros baseados em TRACHA, mas agora temos a possibilidade de fazer o uso da aplicação CAPTCHA. No entanto, este é um recurso que ainda está em desenvolvimento e está disponível apenas de uma forma exclusiva para aquilo que é o seu teste. Não é? Bem, eu vou passar a palavra para a Sheila, minha colega, e vou parar por aqui. Muito obrigado. muito obrigado, Camilo. Na verdade, a Sheila me lembrou que temos o Carlos correto para terminar a versão do 2.37 e em seguida a Sheila. Eu lembro a todos que o webinar está sendo gravado, caso precise sair, terá acesso ao conteúdo mais tarde no nosso canal do YouTube e será publicado também na comunidade de prática. Carlos? Faço a palavra então ao Carlos. obrigado por fazer aqui a apresentação, obrigado por algumas novas funcionalidades na plataforma em geral. vou partilhar a minha tela para se que eu me ok, acho que consegue ver, colegas. nós iremos nessa apresentação falar sobre alguns dos pontos que sofreram algumas atualizações como aprovação de dados, a possibilidade de adicionar imagens nas unidades organizacionais, um ponto que o colega Frego demonstrou, queria falar um pouco também sobre o novo algoritmo para a detenção de valores atípicos, que é o Zscore modificado, sobre a biblioteca de ícones, a melhoria na performance para estatísticas de dados, o novo método de redefinir a senha dos utilizadores para as melhorias na App assim como na aplicação de gestão de aplicações dentro do BDS2 e um processo que é um pouco mais técnico que é a questão dos tokens de acesso. Bom, para a aplicação de aprovação de dados, nós tivemos na nova versão do BDS2 2.37 foram adicionadas algumas melhorias que permitem fazer esse processo de aprovação de dados para diversos fluxos de aprovação. Também nos permite fazer para diversas fichas, como mostra a imagem ao lado, nós podemos ver aqui que temos diversas fichas que podem ser avaliadas em simultâneo e aprovadas. Também por uma questão de melhoria, ou por uma questão de facilitar a visualização dos estados da aprovação, foi adicionado a possibilidade de verificar esses estados logo na árvore das unidades organizacionais. De forma bem rápida, eu vou mostrar esses pontos aqui mencionados. Então, nós vamos para a nossa aplicação de aprovação de dados, a nova aplicação para aprovação de dados. E aqui nós... Desculpa. E aqui nós podemos ver as componentes que falamos, temos este fluxo de aprovação, nós podemos ter aqui vários outros fluxos, desde que os mesmos sejam criados para aprovação. Temos aqui também uns períodos, quais são os períodos em que nós queremos fazer essa aprovação de dados. Eu acho que eu quero aqui um período de ano passado. E para a questão sobre o estado que mencionei, agora já é possível verificar os estados da aprovação aqui mesmo na árvore das unidades organizacionais. quando nós temos esse ícone como o estado à espera da aprovação, temos este ícone meio azul como o estado pronto para aprovação e o ícone verde para aprovado e este para não poder aprovar. Então, nós podemos clicar aqui e temos aqui os dados, infelizmente não temos dados para este período, mas de princípio esta é que seria a visualização dos datasets e os respectivos dados alinhados aqui ao lado para fazer a aprovação. como disse é possível fazer isso para múltiplos datasets então os mesmos estariam alinhados aqui por cima, mas no nosso caso nós temos apenas um dataset como já temos aqui a informação também a dizer então é desse jeito que nós podemos fazer a aprovação de dados nesta nova aplicação. Então, no final da avaliação toda nós apenas clicamos aqui e confirmamos a informação e assim é feita a aprovação de dados. Passado para o próximo ponto que tem a ver com a questão da imagem no dado organizacional este foi um ponto comentado pelo colega Alfredo onde ele mostrou o perfil a possibilidade de ver o perfil da data organizacional então nós podemos adicionar aquela imagem que aparece no perfil da data organizacional exatamente na área de criação das unidades organizacionais nós temos lá um botão que nos permite fazer aquilo que é a seleção da unidade organizacional da imagem desculpa para a unidade organizacional vou fazer uma demonstração rápida também só para que possamos ver então escolhendo aqui esta esta menu para para gerir as unidades organizacionais nós podemos selecionar a unidade organizacional em que nós queremos adicionar a imagem e como dito tem aqui o botão para nós podermos selecionar a imagem então clicando aqui ele vai abrir uma modal e daqui nós podemos selecionar a imagem entendida então ele faz o upload e basta salvar e desse jeito essa imagem vai ser apresentada no perfil desta unidade organizacional continuando bom como dito houve um acréscimo para aplicação de qualidade de dados houve um acréscimo de um novo algoritmo que é conhecido como Z-score modificados para poder detectar valores atípicos não é? então este 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 algoritmo ele ele é baseado é é uma relação entre o valor com a mediana diferente do 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 Z-score que já existia nas outras versões que era relacionado com a média então este relacionado com a mediana então na mesma aplicação de qualidade de dados quando nós selecionamos qual é que é o algoritmo que queremos aplicar já temos a possibilidade também de escolher os Z-score modificados como um dos algoritmos para calcular ou para detectar os nossos valores atípicos desculpa posso continuar falar um pouco sobre as bibliotecas bibliotecas ou a biblioteca de de ícones foi feito um trabalho mencionar que foi feito um trabalho para fazer-se um redesenho dos ícones com uma equipa da Health Icons com o objetivo de tornar esses ícones mais apelativos ou mais próximos daquilo que são os seus objetivos mais sugestivos deixar esses ícones mais sugestivos esses ícones são muito usados nas aplicações Android são associados a programas e fica fácil detectar nas aplicações Android do que aquele programa se trata ou qual é a área da atuação daquele programa assim como ainda nas aplicações de Android são usados para fazer aquilo que é a introdução de dados visual quando temos Option Set é possível associar os ícones para fazer a escolha das opções e ficar uma forma visual de apresentar as opções bom também foi feito um trabalho sobre os dados estatísticos que na verdade são uma espécie de representação daquilo que é a nossa base de dados faz um resumo do estado da nossa base de dados calcula quantos indicadores nós temos quantos eventos nós temos quantas unidades organizacionais nós temos na nossa base de dados e nos mostra só que foi detectado que ao longo do tempo ter essa informação acaba ficando mais lento por causa exatamente da utilização do sistema e os dados a base de dados nesse caso vai crescendo né apojando então ficava muito mais lento ter essa informação ou ter esse resumo de informação então o que foi feito foi aplicado um método que chamou-se de contagens aproximadas para melhorar a performance para garantir que obter essa informação estatística não 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 fosse difícil ou não levasse tanto tempo assim então esta é que foi foi a melhoria feita para 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 essa questão dos dados dos dados estatísticos bom um outro ponto também que foi implementado também por questões de 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 segurança foi foi a questão de fazer-se a o reset ou redefinir-se a senha do do utilizador através do e-mail não é isso foi mesmo implementado por questões de de segurança atualmente desculpa no passado né o reset era feito enviando uma mensagem de texto né para o utilizador ou um e-mail com com a senha lá escrita né texto aberto para o utilizador e ele pegava aquela senha e entrava no sistema e posteriormente fazia trocar mas esse esse método de trocar a senha ou redefinir a senha tinha lá as suas lacunas em questões de segurança pois alguém poderia ver a senha que está a ser enviada para o utilizador e ter acesso ao sistema através dessa senha então com o objetivo de tentar mitigar esse problema foi implementado esse processo de redefinir senha através do e-mail aonde é enviado o e-mail ao utilizador e de lá ele segue os determinados passos que deve proceder para fazer ou para redefinir a sua senha não é para que isto aconteça é necessário que este utilizador tenha um e-mail configurado na sua conta um e-mail válido configurado na sua conta e que o próprio DS2 tenha configurado em si um servidor de e-mail para que este processo todo seja possível não é para fazer este processo basta seguir para a aplicação de utilizadores do DS2 e tendo a devida permissão poderá executar o processo para conseguir a senha bom perdão também foram implementadas algumas melhorias muito mais na interface na interface na navegação do App Hub o App Hub é uma plataforma que permite verificar ou consultar ou ter acesso a todas as aplicações que são possíveis de se instalar no DS2 todas as aplicações que são desenvolvidas para o DS2 e esta plataforma foi desenhada tem um novo aspecto tem uma nova forma de se apresentar e também foi implementada a possibilidade de aceder a app através do GitHub até então tínhamos a possibilidade apenas com o Google agora é possível também aceder com uma conta do GitHub isto é para pessoas para desenvolvedores desenvolvedores aqui costumam ter contas no GitHub então para eles este aspecto é mais apropriado bom para ceder o app é simplesmente entrar no link apps com dhs2.org este é o link em que nós podemos chegar até o app bom foram feitas também algumas melhorias na aplicação interna do dhs2 para gestão das aplicações que fazem parte da nossa instância dhs2 essas maiorias estão mesmo a nível de interface passamos a usar os novos princípios de desenho de interface do dhs2 as novas componentes de desenho do dhs2 o que deixa a própria aplicação em si mais leve e mais flexível com uma alta performance de utilização então esta imagem aqui mostra como é que está a nova página de interação de visualização e gestão dessas aplicações continuando bom este ponto é um pouco é um pouco técnico é muito técnico na verdade tem a ver com acesso ao dhs2 o que foi feito é que foi implementada a possibilidade de se criar tokens de acesso ao dhs2 esse conceito é muito usado por desenvolvedores de sistema então os tokens de acesso foram implementados aqui com o objetivo também de garantir mais segurança no acesso ao dhs2 diferente do que era era e é ainda usado que é o basic of que tinha lá alguma fragilidade por ser a combinação do username nome do utilizador e a senha do mesmo utilizador então havia essa pequena fragilidade de quem tivesse acesso àquele código poderia ter acesso também às credenciais do utilizador então com o objetivo de tentar mitigar isso foram implementados tokens de acesso que são para acesso a API do dhs2 e não para interface do dhs2 então esses tokens de acesso são recomendáveis o seu uso para quem estiver a desenvolver algum serviço externo o dhs2 que precisa consumir ou introduzir algum dado pode ser algum script algum processo de interoperabilidade não é então recomenda-se a utilização dos tokens de acesso que podem ser também restringidos de acordo com aquilo que são as necessidades desta aplicação deste cliente que precisa ler essa informação do dhs2 então podem ser pode ser um token que só lê dados pode ser um token que lê e escreve dados eu vou fazer uma demonstração rápida onde é que nós podemos criar estes tokens então para criar os tokens é só chegar para este menu e vir aqui e daqui nós temos este botão onde nós podemos escolher para gerar o token de acesso então nesses passos nós vamos definindo aqui quais são os métodos e geramos no fim nosso token de acesso então este é nosso token de acesso copiamos e usamos na aplicação externa que pretendemos usar e podemos apagar o mesmo token e criar outro podemos criar n tokens e acesso por último nós temos alguns pontos também que sofrem alguma relação o primeiro é a importação de dados que atualmente é mais rápida o que aconteceu foi que durante a importação de dados quando alguns dos dados que nós estamos a importar quando se verifica que alguns deles são exatamente iguais não acontece o processo de importação nem o processo de audição desses dados então com isso tentou-se garantir que esse processo fosse ainda mais rápido também a questão da configuração do perfil que também foi mencionada foi implementada atualmente apenas pela API ou pela API do DHS2 ainda não existe uma interface para fazer essa configuração que está a caminho então só podemos criar a questão do perfil tirar uma parte da imagem mas as outras componentes do perfil através da API e também foram implementadas algumas autorizações como por exemplo para gerar os valores mínimos e máximos temos a autorização de gerar mínimos e máximos para criar níveis de aprovação temos a autorização adicionar ou atualizar níveis de aprovação e para criar fluxos de aprovação também temos autorização adicionar ou atualizar níveis de aprovação então é tudo relativo à plataforma no geral e obrigado a resposta a palavra da colega Sheila a palavra Ok, não sei se está aqui na minha tela. Então, com o lançamento do 237, também temos aqui o lançamento também da versão Android 2.5, que vem com algumas melhorias e muitas delas têm melhorias em termos do próprio desenho do aplicativo. Uma das primeiras atualizações que foram feitas, o Carlos já mencionou, que em relação à biblioteca de icons, foram aqui redesenhados alguns icons que fazem-se refletir muito mais no aplicativo Capture. Outra melhoria que nós temos no aplicativo de entrada de dados é o redesenho que foi feito no layout da entrada de dados ou conjunto de dados. Nós podemos ver aqui no nosso canto superior esquerdo, como era apresentada a ficha da entrada de dados nas versões anteriores, e fez um trabalho para melhorar o layout, onde temos aqui agora a possibilidade de randomizar os textos para ajustar a tela, e também temos aqui uma tabela muito mais lenta e fácil de fazer o preenchimento de dados. Outra melhoria em relação à entrada de dados tem a ver com a parte visual dos dados. Anteriormente nós usávamos icons para aulas e nas versões anteriores, quando usávamos icons para fazer a apresentação de uma certa ficha, eram apresentados como temos aqui no nosso lado direito, aqui onde vem microscopia, RTT e na test. Agora, com essas atualizações que foram feitas na parte visual da entrada de dados, temos aqui uma tela muito mais bonita e bem representada das opções, que facilitam a escolha ou a seleção da opção selecionada. Para a parte também da visualização ou da entrada de dados, temos outra melhoria que foi feita em relação ao calendário. Atualmente o sistema permite selecionar qual é o tipo de visualização em termos de calendário que o utilizador tem como preferência. Tínhamos sempre como default ou como era apresentado por padrão o calendário, mas agora pode pedir que mude para um data picker, que é como esta última imagem é apresentada. E sempre que nós selecionamos o tipo de visualização para calendário ou para o data picker, o sistema automaticamente guarda essa informação e sempre que usamos o aplicativo Android, ele usa como padrão a forma de seleção que foi usada. E outra melhoria que já veio com a versão antiga é em relação ao QR Code. Anteriormente nós tínhamos o QR Code que nos permitia captar o QR Code, mas nesta versão atual nós também podemos puxar esse QR Code e poder escanar. Deixa-me só fazer aqui uma pequena demonstração desses três ou quatro melhorias que foram apresentadas aqui para ver como é que estão repetidas no Android. Ok. Vocês estão... Vocês conseguem ver ainda a minha tela? Com a app? Volta aí. Aparece entrada de dados código QR, mas não a tela do celular, Sheila. Tá, tá certo. Deixa eu só partilhar aqui. Desculpa. A tela. Ok. Ok. Acho que agora sim. Então, para a parte dos dados agregados, vou só aqui selecionar a ficha. Então, temos aqui uma ficha de dados agregados normal, como era apresentado anteriormente. Ao abrir o formulário, nós teremos agora os formulários representados nesta estrutura, onde temos aqui as desagregações, os valores que são preenchidos e do lado direito temos as variáveis, né? Temos estas duas setas que, ao clicar, nos permitem ajustar os elementos do lado esquerdo e, consequentemente, também ajustam a tabela nas versões anteriores, quando se ajustava aqui o texto, o texto portava. Então, essa foi uma das solicitações e já é possível obter isso nesta versão atual. Ok. Outra melhoria em relação ao calendário, né? Se eu for a colocar aqui, deixe-me só selecionar. Então, nós temos aqui o calendário padrão, que é o que tem habitualmente, mas podemos mudar ao clicar aqui em modificar a visualização do calendário e, automaticamente, ele muda para este formato e ele grava esta forma de visualização. Então, em todos os outros registros que nós vamos usar, ele vai usar este modo de visualização do calendário. Ok. O calendário. A outra funcionalidade que nós mostramos aqui era em relação ao QR Code, né? Deixa-me só abrir aqui um programa. Vamos supor que nós fizemos um registro de uma criança, um programa de criança e temos o código. E pretendemos fazer o dar-se dito a um certo paciente. Então, atualmente, nós podemos pesquisar este paciente e traz o código, o QR Code do cartão. Nós podemos clicar no QR Code, escanar e ter o registro automaticamente. E essa função pode ser feita mesmo no próprio registro. Então, deixa-me só selecionar aqui o programa. Tenho aqui este registro, os detalhes e para os atributos. Então, nos atributos, temos aqui este campo, que é onde gera o QR Code desta criança, né? Então, ao clicar neste QR Code, o código de barras, então ele traz aqui este código. Então, este código pode ser usado durante a pesquisa para facilmente encontrar esta mesma criança. Este código pode ser partilhado. Temos aqui este botão para partilhar e nos possibilita partilhar por vários meios. Por e-mail, WhatsApp e outros. Então, essa é uma das funcionalidades. Voltando ao nosso slide, temos também a parte de entrada de dados. Acho que já estão a ver o slide, certo? Temos a parte de entrada de dados não editáveis. Nas versões anteriores, já era um bocadinho difícil verificar formulários ou fichas que não nos permitiam editar a informação, porque como eram apresentados, não demonstravam que o campo não permitia a introdução de dados, né? Então, para essas versões atuais, eventos que já foram concluídos ou inscrições que foram concluídas ou eventos que expiraram ou por algum motivo a unidade organizacional foi encerrada e todos os dados que estão dentro daquela unidade organizacional também já não podem ser alteradas. Então, ele mostra que os dados que estão associados àquela unidade organizacional específica já não podem ser editados. Ou também, algumas unidades organizacionais estão fora do escopo ou a pessoa não tem acesso para capturar dados ou sem acesso para algumas opções de categorias. isso para as fichas agregadas. Então, ele também não permite ou mostra uma mensagem porque este campo não é editável. Outra melhoria que nós tivemos em relação a associar um evento a um Trucking Team Insta, agora é possível adicionar um relacionamento entre um evento e um programa. Depois nós vamos passar para a demo e, por último, nesta sessão, temos aqui a parte de poder filtrar por acompanhamento ou seguimento. Existem alguns registros que nós podemos marcar como follow-up ou como seguimento. Então, nas opções de filtro, agora temos também para poder filtrar apenas pelos casos ou pelos registros que foram colocados como um seguimento. Deixe-me só mostrar estas opções de forma mais prática. Então, temos aqui a possibilidade de adicionar um relacionamento. Temos aqui o evento, que são os casos de malária. Então, temos aqui vários eventos que foram registrados. Nós podemos clicar em um deles. Deixa eu só colocar aqui. Então, temos aqui o botão abaixo, onde possibilita adicionar um relacionamento. Então, adicionar, nós podemos adicionar aqui um caso. É só selecionar. Temos aqui várias entidades. Podemos selecionar o programa que nós pretendemos fazer a relação e associamos. Só talvez para contextualizar um bocadinho. Existem, às vezes, a necessidade de reportar casos de malária de forma urgente, para notificar um certo número de casos. Mas, estes mesmos casos, depois, estão feitos análises. Então, existe a necessidade de relacionar o caso notificado com os casos que estão a ser ainda investigados. Então, isso é possível. As versões anteriores não eram possíveis. Ok? A outra funcionalidade que nós tínhamos... Deixa eu só verificar em relação ao follow-up. Então, vamos só ver aqui um registro de um caso de alguém que está no programa de tuberculose. Nós temos aqui este icon aqui em cima, que é o icon que nos permite dizer que esta pessoa precisa de ser acompanhada. Então, ao clicar, eu coloco que a pessoa está em follow-up. Então, se voltarmos à nossa página inicial... Então, se voltarmos aqui à nossa página inicial, eu tenho aqui o botão follow-up, que é o que permite apenas filtrar as pessoas que estão a ser... ou que precisam ou necessitam de acompanhamento. Então, teremos aqui apenas uma listagem destas mesmas pessoas. Então, essas são uma das funcionalidades. Vamos voltar à nossa apresentação. Outra melhoria que foi feita em relação aos mapas. Anteriormente, haviam alguns erros logo de início, quando era acedida a app, para puxar a localização em que estava a registrar os inventos. Então, atualmente, tem um mecanismo de marcar a localização onde a pessoa se encontra para iniciar com os registros. Então, essa é uma das melhorias que foi colocada. E um dos maiores ganhos, ou das melhores melhorias que já vem conosco desde a versão 2.4, em relação à parte analítica no aplicativo Capture, de forma offline. Atualmente, nós temos a possibilidade de exibir dados com alguns tipos de gráficos que nós temos disponíveis no Data Visualizer, mas que atualmente para o aplicativo Android nos permite visualizar a informação nas tabelas dinâmicas, também usando gráficos de coluna, gráficos de linha, ou gráficos de setores também, radar e, por último, valores únicos, como nós podemos ver aqui na imagem ilustrada ao lado. Anteriormente, na primeira versão da parte analítica offline, apenas nos permitia visualizar a análise de evento a evento, com a melhoria da versão atual, que nos permite também fazer uma análise por programas. Nós podemos ver, por exemplo, este é o programa de crianças, onde faz-se uma análise local do número de registros que foi feito por cada um dos meses. e este, como exemplo, caso de malário, também mostra que há um número de casos notificados ou registrados para os casos de malário. Então, só de lembrar que estas análises locais devem ser configuradas, não são feitas de forma automática para cada um dos programas, então existe a necessidade de configurar estes indicadores, ou como vão ser apresentados no aplicativo de gestão dos dispositivos Android. Então, todas essas configurações depois fazem-se refletir no dispositivo. E existem algumas limitações nas quais estes dados que são usados como análise são apenas os dados que estão disponíveis no dispositivo localmente, que não fazem menção aos dados que provavelmente ainda estão no servidor e que não estão sincronizados no dispositivo. Então, existe sempre a necessidade de sincronizar se queira fazer uma análise com maior número de dados. Por último, temos também a possibilidade no momento da configuração no Android App é configurar ou agrupar os gráficos por programas. Nós podemos ver aqui que tem tabs onde permite configurar por diferentes seções de tipo de análise que vão ser visualizadas no dispositivo. Também foram aplicados alguns filtros onde a informação que se tem dos dados por programa podem ser filtrados por período e também por unidade organizacional e também pode-se alterar os gráficos que estão. Por exemplo, um gráfico de barras pode ser facilmente alterado por um valor único e por aí em diante. Outras características que foram adicionadas foi o possível relacionamento não são visíveis para todos os programas. Existem alguns programas que não têm relacionamento, então, para esses programas já não aparece o ícone de relacionamento para não criar certas confusões. Outra característica que foi ajustada também em relação a indicadores, a seção de indicadores só vai ser visível para os programas que já têm configurados os indicadores. Outra melhoria em relação a criar eventos ocultos quando não se puder criar mais eventos, nós sabemos que existem números, limites de registros no dispositivo móvel, no tablet que nós podemos configurar, até um certo número de eventos que pode estar disponível no dispositivo, então, se não se puder criar, então, mais eventos pode ficar oculto. A outra opção também em relação ao filtro da unidade organizacional não visível se o utilizador não tiver apenas uma unidade organizacional. E, por último, em relação à interface, linguagem de metadade de gestão todos alinhados, o idioma do utilizador no DHS-2 web e o idioma do dispositivo. Uma disparidade que nós temos é quando o dispositivo estava em inglês, consequentemente, também acabava mudando o idioma que está disponível no aplicativo. Então, isso já foi alinhado, possibilitando que o idioma que o utilizador usa na parte web do DHS-2 reflita também no aplicativo móvel. Então, para a parte Android, era só isso que nós tínhamos. Muito obrigada por essa palavra para a Bruna. Bruna? Muito obrigada, Sheila. Agradeço a todos que acompanharam até o final o webinar. deixa eu só aparecer aqui. Agradeço bastante. Ah, sim, vamos passar agora então as perguntas. Já tem uma mão levantada, Simão. Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ter acesso ao link para podermos ter o vídeo e acompanharmos bem, visto que era o momento de trabalho que iniciou a reunião, não consegui acompanhar corretamente. Claro. Farei um envio por e-mail e também vamos atualizar o post na comunidade de prática com todos os links e acesso ao material. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Podemos abrir para perguntas, comentários. Pode abrir o microfone para quem tiver alguma pergunta. Zéferino, caso esteja conosco, queira também fazer algum... Eu estou aqui a acompanhar, apenas queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos para poderem participar daqui. Como nós todos sabemos, temos estado trabalhando com vista a melhorar o nosso TKS2. Esperamos, sabemos que muitos também das implementações do país não estão ainda nas últimas versões do TKS2. Então, acreditamos que brevemente possam beneficiar dessas inovações aí, principalmente na componente do web, porque o Android poderão estar com versões 2.4, mas esperamos que consigam atualizar o mais rápido possível para poder beneficiar dessas inovações. Não sei se vimos aqui algumas questões, como a Bruna mencionou, os vídeos estarão disponibilizados na comunidade de práticas e também poderá ser enviado o link, mas sempre, caso existam algumas questões, poderão sempre enviar e-mail, vocês têm os contatos todos e poderemos responder e também poderemos dar o apoio necessário para as migrações, para as novas versões, para as implementações dos colegas que tiverem necessidade de fazer as suas atualizações ou mesmo fizerem algumas demonstrações mais detalhadas de algumas áreas específicas, estamos disponíveis. aqui,